Podemos farmar, farmai nos vermelhos do lado direito É só farmar e encher Vou disparar nos vermelhos, alguém que fique com o chat Atirou-se um gajo, atenção ao bordo Oh princesas! Oh princesas! Vocês sabem quem é que manda nesta puta deste jogo, caralho? Vocês tipo acham que são os jogadores do caralhão Porque são todos uma puta de uns bots, mano São todos uns podbots da pizza, caralho Foda-lhe o maestro Ah bro, não faz mal, não estou a insultar os putos, estão só a brincar com eles, WTF? Onde é que está o vosso espírito de gameplay? Aconteceu eu levar pau, já não há problema Já é na boa Bora, bora, bora Aconteceu eu jogar Alguém que leve o chest, que eu tenho sword lounge Alguém que leve o chest, preciso de alguém, agora, agora, agora Oh, 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 estou contigo Bora, bora, salta aí Bora para o Captain Sobe, sobe estas escadas aqui Tipo, depois descobri que veio por mim, tipo Ela, ela, ela Depois disse-me assim Ah, olha, é assim Tipo, é um Pronto, assim, na moda Sim, estou a escutar Eu sei que, eu sei que tu sentes isto no teu coração Ok? Ok Miyagi Estás a ouvir? Estás a ouvir? Estás a ouvir Estás a ouvir Eu sou o teu pai Vá Miyagi, tchau Tchau Ah mano, o que é que se passa? Olha para isto, o que é isto, caralho? É Ia, foda-se com o caralho Mano, eu nem sei, já nem percebo o que é que está a passar É, pá, foda-se, estás a brincar É, pá, foda-se, mas é para o caralho Foda-se O Horta só ganhou porque teve a borrada da vida dele Porque eu tinha o Golden Mushroom e levei com o Bullet Bill Foda-se que caralho, bro Que é que ainda é nojo Começado a virar Não tenho Um dos Ancora Bora, está o nosso Está o nosso Metei 3, falta 1 Acho que vi um a bazar Vou botar a pintar seus patas Eu vou reparar Morreram os 4 Morreram os 4 Ok, ok Ouço para baixo que isto vai lá Está lá um gacho, já ouvi Aqui estamos a bater. Está na água, velho. Está na água, está na água. Olha, puxaste-o. Puxaste-o? Pronto, eu paro o nosso barco. No carro, na personagem, em mim também tudo. Só nas rodas é que tem outras. Nota-se perfeitamente que é um descibo do desci. Ah pá, foda-se. Ah pá, foda-se. Ah pá, foda-se. Mas é cagar à mata, mano. Por amor de Deus, puto. Ah pá, a sério, bro. Ah, yes! What? O que é que me passou à frente? Ai, o gajo continuou... Eu não acreditava que tinha ficado em primeiro. Foda-se, mano. Como é que o gajo continuou, puto? O gajo levou com a blue shell? Como é que ele continuou? What the fuck, bro? O gajo não levou com a blue shell? Não percebi como é que este gajo ganhou isto. Eu vou poder o gajo. Vou lá de shot-me. Ui, que a puta de bala! Oh, eu bati na madeira! Mano, que tiro que lhe mandei, puto! Que a puta de tiro que lhe mandei, mano! GG. Chicoi! Em terceira paula. Backblast went a dragon. Vocês acham-me bem exagerados. Eu acho que... Estamos a agarrar o test, estamos a agarrar o test. Eu estou aqui com o vasco, eu estou aqui com o vasco. Olha aí, olha o Miyagi, olha o Miyagi. Matem o Miyagi, matem o Miyagi. Matem o Miyagi, matem o Miyagi. Oh pá, olhem para esta merda. Para quê, mano? É pá, vão para o caralho, mano. Foda-se, foda-se. Olha, vou sair. Não deviam ter votado o gajo, mano. É pá, isso é ridículo. Desculpem lá, mano. Votam-me sempre à toa, puto. Por acaso era eu. Como é que eu vos ia dizer? Uma coisa é vocês serem... Pá, não estarem no timing certo. Ou seja, por exemplo... Às vezes eu estou aqui chateado com uma merda qualquer. Tipo, estou a perder no soto. E vocês começam aqui a dizer merda. Estão a ver? Pá, isso é chato. E isso, pronto, é uma razão para levarem um time-out. Agora, quando vocês discordam da minha opinião, eu normalmente tento sempre ler aquilo que vocês dizem e tentar argumentar de volta. Percebem? Pá, pronto. Portanto, nunca vos silencio e vos dou bano. Acho que isso não é uma cena saudável. A menos que vocês tenham uma opinião completamente ridícula, né? E que seja só dita para deitar fogo à terra. De resto. Pá, eu não sei. Eu não jogo CS. Portanto, não faço a mínima ideia se ele percebe ou não de CS. Mas, efetivamente, já vi vídeos de jogadores brasileiros de CS que dizem que ele não joga grande espingarda e que também não percebe muito do jogo. Portanto... I don't know, man. Não sei. Essa banana madeirense é o que elas querem, puto. Estás a perceber? Elas é que são tuas simples, meu. Elas querem essa banana da madeira. Madeirense. É o que eu acho, puto. É a minha humilde opinião. Posso estar enganado? Mas eu acho que elas gostam de banana da madeira. Mas eu acho que elas gostam de banana da madeira. Eu quero ver isto melhor. Até parece que... É... 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 É...